Você tem um dos... Droga, droga, eu quero droga, eu quero droga mesmo. Meu irmão, você pareceu no castor, velho. É pra dar uma ruída com o dente na xereca da tua tia. Os caras são bem perversos, tá vendo? Olha lá. Os caras são gente boa. Com turismo. Caralho. Volte, meu irmão, tá fazendo... Volte, volte, volte. Que isso? Ô, calma, calma, calma lá, calma lá. Vai pra trás, vai pra trás, meu irmão. Ih, calma, calma, não, beleza. Não, não, beleza, não, tudo bem. Qual foi da sua hora que tá aqui nessa porra, meu irmão? Ih, calma lá, calma lá, porra, calma lá. Qual foi da sua? Não, não foi da minha, não, cara. Eu só tava vendo aqui. Meu irmão, você é uma desgraça, meu Deus. Ah, olha teu cabelo, rapaz. Tá falando o que do meu, malucão? Tá falando o pique, parceiro. Olha essa porra, isso aí parece uma biola de pipa, rapaz. Você tá fazendo o que, ô, doidão? Eu tô fazendo o que? É o que? Eu tô traficando uma arma e droga. Tá de caô que você tá fazendo isso, mentira. Aqui, ó, Koteca. Mentira, mentira, você tá traficando. Não parecia, não parecia que você tava traficando. Não parece, não parece. Aqui não parece. Tá de caô. Irmão, o Cisão, irmão, o Cisão, irmão, o Cisão é o irmão do bochecha de sacola e eu não sei quem é, irmão. Eu vou falar a verdade pra tu, irmão. Uhum, uhum. É? Fala aí, patrão, com ele. Como é teu nome aí, põe? Justo Eletropal pra você. O que foi, cara? Tem alguma graça com o meu nome? Não, não. Tá bonito você usando sapato de família aí, querendo morrer na rua. Opa. Ah, isso aqui é de família? Verdade, verdade. Eu achei ele bonito. Que família que é? Porque eu vou... Ô, Cleitinho, filha da puta. Tá vendo não que ele tá falando bagulho aqui, rapá? Fale, fale, fale. Ah, ó, ó, ó. Você tem um dos... Droga, droga. Eu quero droga, eu quero droga mesmo. Vou falar a verdade, eu quero droga mesmo. Quero o que, rapá? Quero droga, quero droga, droga. Hum, eu quero isso aí. Ah, entendi. É droga, é droga. Droga, maconha. Hum, eita, de máscara? Ei, ei. Fala aí. Vai beijar o que que botava isso que é? Ô. Só ele teve essa... Eu falei, pô. Você quer o que, maconha? Maconha, arma também, se tiver, copo também. Tô comprando tudo. Tá quanto na mão aí? Pera. Tá quanto na mão aí? Pera que eu não sei, calma, deixa eu olhar. É. Eu tô com... Um. Eu tenho que sacar. Eu não sabia. Ô, será, mano? Tenho 40 mil. 40 mil, tenho 40 mil. Irmão, parabéns. Agora você não compra nem a gasolina do carro, meu irmão. Não dá pra comprar, não? Não dá, não. Nem se eu parcelar? Porra, eu tenho que parcelar, meu irmão. Tá. Ah. Quero um emprego. Um emprego? Eu não tenho... Não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. A questão é que a gente é o quê? A agência do trabalhador? Porra, com certeza. Vocês são tudo... É, pelo amor de Deus. Para lá. Negativo, a gente não é da agência do trabalhador, não. Cara, cara. Ó, se vocês vêm de droga, eu posso ajudar a vocês, né? A aumentar o valuation da... Caralho, tu falou aí, porra. A gente faz outra parada mesmo. A gente faz outra parada. Tô vendo de arma, então. Tipo assim, ó. Tipo assim. Ah, ah, ah. Sabe aquele... Já comeu... Já comeu o suspiro? Hum. Já, ah. Quando coloca na boca ele não desmancha. A gente faz a mesma coisa com o carro. Só que a gente não come carro, não. A gente só desmancha. Ah. Cara, trouxe o carro. Eu vou trazer uns carros pra vocês desmanchar, então. Bravo. Pô, fica à vontade. À vontade? Ó, a gente só não desmancha panto. Panto aí, não. Não? Panto é osso. Não. Panto é esculacho. Panto não. Trazer um panto aqui, irmão. Você vai votar que você é panto, mas lá na casa não. Não, calma, não. Relaxa, relaxa. Eu vou trazer uns carros da hora pra vocês desmanchar, que eu manjo de... Eu sou... Eu sou bom em roubar. Eu manjo. É a dele em roubação? Aham, não. Estácio é em roubo, na verdade, né? Nossa, assim que é bom, irmão. Já roubei três horas na escola. É lógico, eu sou o maior estelionatário que você vai conhecer. Estácio, irmão. Eu conheço a faculdade aí. É lógico. Quem não conhece? Quem não conhece, né? Isso, eu sou estelionatário. Profissional. Ah, assim que é bom, assim que é bom. A faculdade é boa, irmão? Estácio. Ô, é, tô falando. É boa zona. Vou te mostrar, então. Vou te mostrar. Cara, qual carro que você quer? Escolhe qualquer um que eu pego. Que isso? Você quer algum carro de alguma comunidade que eu vou lá e pego. Ô, louco. Que isso, cara. Para ver no Instagram. O cara que a pessoa aqui tirou fotos com o carro. Cadê? Ele vai mandar mensagem. Irmão, você pareceu no Castor, velho. Opa. É para dar uma ruída com o dente na xereca da tua tia. Ô, ô, ô. Não sei o que é mais inchado. Não sei o que é mais inchado. Tua cara é uma xereca da tua mãe, cara. Caralho. Ah, nem vou falar da tua mãe, hein. Nem vou falar da tua mãe que foi de biquíni para o presídio e voltou com o cê no colo, ô, doente. Ah, irmão, e tua mãe que nem conta andando de cadeira de roda, que enfia minha lança de pedra de 59 centímetros, seu filho é da puta. Tá de caô, e tua mãe da fuga da rota com o carrinho da Segurt, rapaz. Tá metendo louco, hein. Irmão, tua mãe é tão gordo que precisa de três guindastes para tirar ela e dois helicópteros e três aviões, seu filho é da puta. Coitada. Ah, e tua mãe que é tão gordo que fica parado aí na calçada e o CT multa ela achando que é uma Kombi. Bixi, agora ele enfocou. Irmão, e tua mãe que é mais gordo que os elefantes que eu caçava nas matas, seu filho é da puta. Coitado, sua mãe tá nem na mata, sua mãe é um asteroide, aquela porra. Joga qualquer coisa e entra em órbita. Cala a boca, ô Jimi do capote, o bagulho ia ficar sincero, hein. Eu era da época dos mamutes, então a mãe tava lá, mano, salve pra mão, manda um beijo pra ela. Caralho, ô 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 Carachuto, calma aí, calma aí. Aê, carachuto, carachuto. Nossa, eu vou levar logo essa. Será que essa eu posso levar? Dá pra desmanchar legal? Será que se eu levar esse carro da polícia vai dar muita grana? Deixa eu ver. Vou levar lá pra eles. Não, não é possível, não. Nossa, é o cara. Nossa. Só uma. Nossa, o cara veio com viatura de... O que? Ele trouxe o que? A viatura. Ele trouxe a viatura aí, viado. Ele veio com a viatura descendo igual louco. Eu dei uma soma na cara dele. Viatura, tua mãe de perna aberta, meu pai de pombadura. Que nome é de barra. Ele vai vir a torre. Opa, oi pessoal. Eu trouxe um carro pra vocês. Nossa. Oi. Onde você trouxe um carro, senhor? Você acabou de morrer, senhor. Ah, eu acabei de morrer. Castor. Como que você lhe desse carro? Acabei de morrer. Acabei de morrer. Aê, o velho aí. Tá vendo? Mata eu. Mata, atira, atira. Não, não. Isso aí chama os homens. Os homens não podem ver um sinalzinho no mapa de tira. Eu tô pensando quem é. Eu tô pensando quem é a pessoa que eu tô pensando. Não sei, será que é? Será que é? Será que é? Como é que você tá, meu amigo? É o Carlton? Não, aqui o meu nome é Álamo, senhor. Árabo. Álamo. 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 Álamo, isso. Que nome diferente. Que nome diferente. Álamo, Silvano. A questão do carro da polícia, eu vou até explicar pro senhor. Na verdade, ele falou não traga um panto. Né, ele não especificou quais seriam os carros. Então, o que eu vi, uma... Não, vou trazer uma viatura. Não, a única carro que eu achei aberto ali, na hora, uma Amarok. Mas o erro também foi de vocês. É, o erro foi de vocês. Ele não, na mentalidade do rapaz, ele não viu um panto. Ele viu um panto. Olha a questão aí, irmão. A mentalidade dele tá bem avançada, hein? Entendeu? Igual esse Mustang da ambulância também é bem interessante. Eu traria também. Eu também, entendeu? É, é o que eu tô falando. Salvador, falta de informações aí pro menino aí. Ah, que tu deu, né? Que tu é o cara, né? Porra, Salvador. Menos panto. Tá avisando. Não, o cara não tá errado, não, velho. É, tá certo. Tá certo. Não falou, não falou. Não, 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 só não traz panto. Não, mas você afirmou comigo, eu vou ficar pra cima de mim não, eu vou ver, irmão. Você afirmou comigo, vem pra caralho. Peraí, peraí, eu já vi, rapaziada. Não vou pegar as paradas no baú, eu já vi. Perfeiado. Alguém tem lockpick? Lockpick? É, pra ajudar, é, né? Óbvio. Aí. Tá tudo em falta aqui, graças a Deus. Graças a Deus aí, tamo com armamento aqui, mas tá sem bala, pô. Aqui, cê embala aqui, ó. Ó, bota medo. Curtiu, curtiu? É outra pegada, é outra pegada. Ó o fucinho dele, velho. Curtiu? Farejá o... Ó, eu nem vou falar. Ai, ó. Ó, eu nem vou falar, hein. Não, certo, humildade, sempre cabeça baixa, entendeu? Cala a boca, pô, fica tranquilo. Ah, ele é... Ah, você é especial? É o quê? É o caramba, pô, tá mentira. Aí, rapaziada, olha o cara, ele me chamando de especial. Não, ele não tá mentindo. Beleza, então. Aí, ô, seu... Ele é tropal. Ele é tropal? Eu não é meu é tropal, cara. Eu não sei, a minha mãe me fez numa sede da Enel. Seu peru é elétrico? Você quer conhecer? Enel? É. Pega a mochilé aqui pra mochilá, hein. Aê, valeu. O Salvador vai liberar logo logo pra nós. Aê, liberou pra nós. O Salvador vai liberar logo, logo, cara. O Salvador tem o sol. Vai liberar logo, logo. Não, mas não se acostuma não, pô. É qualquer um que chega, ele faz isso mesmo. Tudo bem, tudo bem. Eu curti, eu gostei. É só pra aumentar a fila dele mesmo. Eu gostei, eu gostei. Mas eu quero que ele venha por trás. O quê? O quê? Não, eu curto uma parada mais embaixo assim, entendeu? Vai ficar azul na minha voz também, né? Não, claro que não. Normal, normal. Pera aí, eu vou tirar o dedinho do seu cu aqui pra ver se você fala direitinho. Tirei. Opa. Opa. O que que fala é o content. Pera, eu vou botar de novo. Ai, botei. Ai, ai, ai. Coloca devagar a próxima vez aí. Ai, eu não vou ficar. Opa.